É que o DJ está tocando o passinho que eu te falei Vai, levante a mão, bate palma pro nosso rei Vai, levante a mão, bate palma pro nosso rei Pra sair do Egito, escute o que eu tô te falando Só o soldado do rei, assim ó, assim ó Marchando, 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 marchando O mar vermelho se abriu, povo de Deus que tá passando Marchando, 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 marchando Então pisa na serpente, o Senhor está mandando Marchando, 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 marchando O mar vermelho se abriu, povo de Deus que tá passando Marchando, 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 marchando Então pisa na serpente, o Senhor está mandando É que o DJ está tocando o passinho que eu te falei Vai, levante a mão, bate palma pro nosso rei Vai, levante a mão, bate palma pro nosso rei Pra sair do Egito, escute o que eu tô te falando Só o soldado do rei, assim ó, assim ó Marchando, 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 marchando O mar vermelho se abriu, povo de Deus que tá passando Marchando, 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 marchando Então pisa na serpente, o Senhor está mandando Marchando, 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 marchando O mar vermelho se abriu, povo de Deus que tá passando Marchando, 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 marchando Então pisa na serpente, o Senhor está mandando Marchando, 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 marchando Maravilho se abriu, povo de Deus que tá passando